É, minha gente, hoje realmente o bicho vai pegar porque o homem tá aqui. César Black. César, preparado pra enfrentar o nosso timaço de jornalistas? Preparado, Farinho. Já tô aqui, já na espera, já. Hoje é dia de fogo no faro. Mas antes, eu quero saber, ô, Jorginho, o que você tá fazendo com essa boneca aí? Eu tô vendo que ele está com uma boneca da Kali. O que que é isso? Olha, ele nem saiu, Farinho. Nem saiu e já vai se deparar com isso. Porque, meu, você não sabe, mas sua boneca já tá deitando com outro, meu. Deitando com outro? Oxe, é. Como deitando? Não, deitando é de date, Faro. Ah, você tá tendo um date. Um date. Com quem? Uma saída. É um gringaço, cara. Chama o Will. Pode chamar de Will. Tá? Ah. É o Wilson. Ah. Cuidado que ela vai levar sua mulher pra uma ilha também, menzinho. Cuidado. Cara. Ah, tá chateado agora, viu? Tá bem cuidada, meu. Você sabe como é que é. Bom, César Black se prepara porque os nossos jornalistas vão começar. E já pra gente começar com o Lança Chamas lá em cima, Chico, manda aquela pergunta que o povo tá louco pra saber. O senhor doutor César Black, o senhor entrou na Fazenda já com uma certa postura de especialista em reality show, com uma vibe ali de coach, praticamente. O senhor também usou de um vasto repertório ali de possibilidades, né? O senhor fez casal, fez a boneca, gritou, brigou, fez muita coisa. Queria saber se o senhor entende que isso aqui fora foi percebido como uma soberba e que muita gente talvez tenha achado que o senhor foi um personagem à Fazenda. Tudo que eu fiz lá dentro, tentei ser o máximo eu mesmo. Eu não assisto reality, não assistia. Entrei no outro reality, zero de experiência. Então, por isso que eu tive reações lá, de sofrer, de me sensibilizar demais. Quando eu saí do reality, eu saí ainda com dois meses de sofrimento, até procurei ajuda e até comecei a entrar com medicação. Então, quando eu vim pra Fazenda, eu vim me sentindo mais forte e não querendo que me colocassem em lugares que eu tive no outro reality. Por isso que eu sofri tanto lá. Então, com relação à boneca, eu já tenho uma boneca, tenho duas em casa, a Jennifer e outra, que eu tenho já há muitos anos. Acho que veio na minha rede social desde 2014, que eu faço essa brincadeira da boneca. Com relação às perucas, é uma coisa que eu sempre tive também há muito tempo. Há mais de 15 anos eu saio no Carnaval de Salvador, de peruca. Com relação ao romance com o Acálio, foi algo que foi construído durante o tempo que a gente ficou junto, a gente realmente se aproximou. E com relação às explicações que eu tinha dentro do que eu vivenciava lá na Fazenda, é a partir de coisas que eu imaginava que poderiam estar acontecendo. eu tentei usar um pouco da inteligência. O que você acha que deu errado? Por que você saiu do jogo? Por que você está sentado aí hoje? Eu acho que dentro do entendimento do público, o público procurou uma pessoa para ser o favorito dele. Eu acho que quando a Raquel saiu, pode ter dado aquela sensação de, ah, a Raquel foi injustiçada. Então, eles procuraram dentro das pessoas que jogavam com a Raquel, alguém que eles se identificassem mais. Então, quando a gente sempre atacava os crias, quando a gente começou a ir para o pôr do sol, naquela época que o Chai tinha uma briga com o André, e a gente acabou voltando ali contra o pôr do sol, pode ser que nós assumimos o papel, eu assumi o papel de vilão dentro daquela situação, até porque dentro do desenrolar ali eu tive as brigas com o Lucas, as brigas com a Jaque. Então, eu posso ter assumido essa postura de vilão perante as pessoas que eram favoritas pelo público. Ô César, você acabou de falar que a sua relação com a Kali foi construída lá dentro, né? Não, não foi, né? Você foi simplesmente num dia de eliminação, onde a Jaque volta fazendeira, você resolve ali realmente se envolver com a Kali. Isso foi uma estratégia para você se manter dentro do jogo e tentar fazer um casal lá dentro? Então, acho que você não assistiu o programa inteiro, com certeza você não acompanhou o Play Plus. Na semana que eu tive envolvimento com a Kali, a gente já vinha, eu vinha de um desacordo com o Chai, então a gente se aproximou muito e a gente estava praticamente 24 horas juntos. Eu já vinha olhando a Kali alguns dias já com outro olhar, tanto que várias vezes eu já chegava ali na cama, sentava mais próximo dela, a gente na piscina, teve um momento que eu cheguei a abraçá-la na piscina, então com certeza você não assistiu o Play Plus. Você pode ter certeza que eu assisti, assisti todos os detalhes. Mas você não assistiu. Então talvez esse detalhe tenha passado não só despercebido para mim, como para o Brasil também. Pois é, por isso que hoje eu tenho muita tranquilidade em falar que a minha relação com a Kali, eu sempre passei dentro dos espaços disponibilizados como o Kawai, para dizer tudo o que eu sentia ou porque eu não queria me envolver com ela, porque iria atrapalhar meu jogo, porque tinha a relação dela lá fora com outra pessoa, e isso acabou que mudou durante o jogo. Quando eu fiquei com a Kali, quando eu falei para ela e para a casa que eu queria ficar com a Kali, não foi no dia, efetivamente, que é a Jaqueline que veio da roça. Foi no dia anterior, acabamos dormindo juntos. Então daquele dia ficamos. No dia seguinte eu acordei super mal, me sentindo péssimo. Conversei muito com o Chay, com a Alicia, com o Radamé, sobre o meu sentimento. E a partir do que eles me disseram, Black, a gente apoia você, siga seu coração. Eu falei, cara, eu estou me sentindo muito culpado, porque vai atrapalhar meu jogo, por conta disso, daquilo. Então não foi uma farsa, não foi um relacionamento fake, muito pelo contrário. Então desde o dia que nós ficamos juntos, que nós assumimos, eu não consegui mais desgrudar da Kali, ficamos juntos 24 horas por dia. E eu deixei claro para a Jaqueline, duas vezes, eu falei para a Jaqueline no quarto, na presença de todos da casa. Jaqueline, minha relação com a Kali não muda nada, meu jogo com você. Pode votar em mim e não vai mudar nada. Eu vou continuar indo contra você e você contra mim. E no dia de uma prova, antes de eu fazer a primeira jogada, eu falei para todos da casa. Gente, a minha relação com a Kali é minha e da Kali. E nada aqui dentro vai mudar e todos vocês vão continuar votando em mim. E eu vou continuar me posicionando contra vocês. Mas eu quero mostrar um momento. E eu quero perguntar se você se arrepende disso que a gente vai assistir agora. Solta aí. Você é o sorvete. Me esculachou. Me esculachou. Acha que você é o dono do jogo. Já ganhou um rolê. Você que te dá. Você que te dá. Você que te dá isso. Você que te dá isso. Você não vai te dar pra mim. Você que lá é isso. O que é que te tô fazendo? O que é que te dá? Eu tô de olho. Eu tô de olho. Eu tô de olho. Cadê a foto da sua ex-mulher? Cadê a foto? Cadê a foto? Cadê a foto? Não, para, Lutas, para. O que você escondeu? Cadê? Cadê? Seu filho é doa égua! Seu filho é doa égua! Cala a sua boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a sua boca! Cala a sua boca! Cala a sua boca! Cala a sua boca! Não, não, não! Você é uma desgraça! Você é uma desgraça! Você é o quê? Você é uma desgraça! Você trouxe a foto, meu irmão! A foto está no jogo! Você é quem trouxe! O que passa na sua cabeça ao assistir isso? Qual é o sentimento que te traz ao assistir isso? Faro, acho que foi o momento do jogo que eu mais me arrependo de tudo o que aconteceu. Essa briga começou no momento também do patrocinador, onde quando terminou o jogo o André foi fazer a brincadeira lá de bomba, fazendo dança. Aí eu falei, ah André, cacacarrino para o André. Falei para ele que, ah, vocês podem brincar com relação a gente ter perdido, mas quando a gente brinca... Você se arrepende da briga ou do resultado da briga que fez você chegar aqui? Eu me arrependo da briga e do resultado. Dos dois. Não por eu ter chegado aqui, mas pelo sentimento que eu posso ter casado no Lucas. A briga com o Lucas foi o ponto central e foi um dos maiores problemas do paiol, né? A gente não acha que em alguns momentos tu foi hipócrita, inclusive com o Lucas e com a Jaque. Tu pede a Kali namoro na frente de todo mundo e quando o Lucas fez, tu ficou horas a fio falando mal da Jaque e do Lucas, falando que era VT, que era encenação, detonando a situação, sendo que na sequência tu fez a mesma coisa. Tu não achou que foi hipócrita? Pode ter sido uma hipocrisia da minha parte. Quando o Lucas pediu a Jaque em namoro, ele pediu no dia que eles dois estavam na roça. E tu também tava? Não, eu não tava ainda na roça. E tava iminente ainda na roça? Não, mas eu não tava na roça e eu não pedi pra namorar com a Kali. Eu falei, Kali, você quer ficar comigo? Então, eu não pedi ela em namoro. Eu tinha ficado com ela já no dia anterior. É como eu acabei de explicar aqui. Mas você oficializou a reunião naquele momento. O senhor preparou um VT. Exatamente. O senhor assume que fez um VT ali. Chico... Era um chá revelação de ficada. É um chá de revelação de ficada. Chá revelação de ficada. Você preparou um chá de revelação, César. Vamos lá. Eu tinha ficado já com a Kali no dia anterior. Aí eu fiquei pensando nas coisas lá fora. No que as pessoas podiam ter pensado com relação a mim. Sobre ela ter o antigo relacionamento dela. E aí eu fui conversar com as pessoas próximas a mim. Pra eu ver se eu tinha feito uma coisa errada. De ter ficado com ela e as pessoas me julgarem por isso. Ou não. Então quando eles me encorajaram... César... Você gosta dela? Eu falei... Gosto. Então segue o seu coração. Então foi na hora que eu comecei a pensar. Aceitar a situação. E acho que foi no dia seguinte até. Foi quando eu falei... Pô, Kali. Eu quero ficar com você. E eu fiz questão de falar na frente das outras pessoas. Porque todos ali acompanharam dia após dia o desenrolado. A Kali está gostando de mim. E não tem nada. E eu não tá querendo no momento. Então aquilo ali foi como eu falo. Foi uma construção de algo que... Eu não tinha olhos pra ela. Até o momento que eu realmente comecei a vê-la. E me apaixonei por ela. O Black. Você passou por um cancelamento. Você se descancelou. Depois você se cancelou de novo. Você teve essa noção dentro do jogo? Não. O único momento que eu... Achei que eu poderia estar cancelado. Foi quando... É... A Kali saiu. Aí eu falei... É... Ela saiu. Então provavelmente... Eu achava que a Kali era uma pessoa forte no jogo. Porque ela tinha aquelas posicionamentos. Ela voltou da roça junto comigo com a Simeone. Mas ela era, tá? Uma pessoa forte, tá? De verdade. Ela era, né? No começo do game ela era, né? Muito. Até se relacionar com o Black. Ela era forte até quando? Até se apaixonar pelo César. Continua, César. Certo. Então... Eu não esperava que ela saísse. Quando ela saiu pra mim foi um baque. E eu me senti culpado pela saída dela. Que foi pelo desenrolar da briga com o Lucas. Mas aquele choro todo que veio na sequência seu de arrependimento, de pedir desculpa pras pessoas, foi logo após a saída da Kali. Era um arrependimento seu ou um medo do cancelamento? Você tinha... Caiu a ficha, eu posso ser um cara odiado lá fora. Era um arrependimento meu. Eu carrego essa autoculpa. Quando eu sei que eu errei, que eu passei um certo limite, eu carrego essa autoculpa. E eu conversava com os meninos. Não querendo falar, ah, tô cancelado e acabou tudo pra mim, não sei o que. Não. De eu carregar aquele sentimento negativo em mim. De saber que eu tinha magoado o Lucas. Em um ponto que chegou a ele desistir de um sonho dele por conta de uma atitude minha. Então, como eu falei, eu me arrependo muito deste dia por eu não ter... Ele que começou lá fora gritando comigo, mas eu poderia não ter levado pra um ponto que chegasse a essa repercussão inteira. Eu poderia ter te dado maturidade, a inteligência emocional de falar, cara, eu não vou magoá-lo da forma que ele tem vindo pra cima de mim. Então eu vou segurar a onda aqui e deixar passar aí e ser mais racional. Agora é o seguinte, eu vou mostrar pra você agora e pra você de casa, pra todo mundo, o momento em que os peões descobriram que o César Black não tava mais no game. Tuou? Açá! Tuou? Açá! 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 P Rohde! Obrigado, meu Deus! Pr beginnen. Rep數 Sic. Obrigada por você! Muito bem! Um abraço do Shai, aquele momento de fair play, porque para o Shai, realmente, deve estar muito difícil. Como você se sente com essa imagem em perder para um dos seus maiores adversários lá dentro, que é o Tomzão? Em perder para o Tom, eu particularmente não sinto nada. Eu acho que foi uma saída por conta da construção toda da minha trajetória. Lá dentro eu testei... Você não acha que o Tom ganhou e sim que você perdeu? Sim, exatamente. Por exemplo, o WL. O WL dentro do jogo é um cara muito brincalhão, muito divertido. Só que em termos de posicionamento, ele mesmo falava. Eu vim para cá e estou curtindo como se fossem umas férias. Mas você ficou chocado quando o WL foi em salvo? Eu fiquei chocado, mas eu já imaginava que poderia ser não por ele, mas por mim. E com relação à imagem, eu acho que a Lili ficou muito feliz. Todos ficaram muito felizes ali. A Jaqueline ficou chocada porque ela realmente eu acho que ela esperava que eu voltasse. É porque assim, gente, lá dentro a gente tem uma visão do jogo. E eu sempre me posicionei de uma forma que, para mim, foi uma forma com a minha coerência dentro das minhas falas. Então, as pessoas dentro da casa, elas poderiam me odiar, mas elas me respeitavam porque eu sabia que eu tinha algumas coerências dentro do que eu falava. Você faria alguma coisa diferente agora? Olhando o teu jogo, olhando as brigas, olhando essa história do Lucas, a tua história com a Kali. Você mudaria alguma coisa, Cezinha? Eu mudaria sim, Faro. Eu sofri muito no outro reality que eu fiz. Então, quando eu entrei nesse novo reality, eu busquei não deixar as pessoas me colocarem em lugares que não eram meus. Não deixar as pessoas me julgarem e ficar inerte a isso e sofrer com isso. Então, eu criei uma caixa, uma barreira e tentei ser forte. No momento em que eu tentei ser forte, eu fui muito forte e fui, às vezes, com a sobreforça que eu machuquei pessoas. Então, eu tentaria me posicionar sem magoar pessoas. Você entrou muito querido no jogo, você entrou mesmo. Principalmente quando você começa a orbitar ali ao redor da Raquel, enfim, o público começou a te acolher. De repente, você descambou, né? Por que que você achou que talvez fosse uma estratégia mais interessante? Cara, eu nunca vi a Raquel como uma oportunidade de estar bem. Até porque, pra mim, foi muito começo do jogo. E a Raquel é uma jogadora como outra jogadora do game. A Raquel, pra mim, era uma pessoa muito querida. Nós tínhamos algumas trocas e todas as trocas eram muito reais, muito de coração mesmo. Então, quando ela sai, a minha relação com os meninos do Pôr do Sol, com a Jaqueline, com o André, até com a Márcia, que depois que tiveram algumas situações dentro do jogo, se aproximou deles, ficou a mesma. Eu não tinha uma troca com a Jaqueline e eu não tinha uma troca com o André. Então, eu continuei sem ter. A nossa briga maior ali, que a gente mirou, parou de mirar nos crias e foi mirar no Pôr do Sol, foi porque o Shai tinha uma rivalidade muito grande com o André. E eu bati várias vezes nesse ponto, gente, os crias estão saindo, vamos continuar mirando neles. O Shai queria porque queria mirar no Pôr do Sol, mirar no André, no Lucro e na Jaqueline. Eu falei por várias vezes, não, vamos continuar nos crias. Eles não queriam, então eu falei, ah, então vamos lá. Se vocês querem, vamos fazer. Tchau, tchau.